Colombo Moda Masculina e o Bazar Nota 10 Agora você vem na Colombo e compra a primeira peça A segunda peça de igual ou menor valor sai de 10 reais Por exemplo, jaqueta, a primeira sai por 99,95 A segunda, se você quiser, por 10 reais Ou você pode escolher uma outra peça de igual ou menor valor e pagar 10 reais Tem Colombo pra você nos principais shoppings de São Paulo, inclusive aos domingos No ABC o telefone é 49946122 Colombo e o Bazar Nota 10, vem!